Fala galerinha trevosa, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o especial de Halloween que nós estamos fazendo aqui no nosso canal Vamos estar conversando sobre o que? Halloween! E eu estava aqui me perguntando, por que tantas abóboras? Qual é a origem das abóboras? Porque onde a gente olha em tempo de Halloween a abóbora tá lá Até nos aplicativos é efeito de abóboras passando Qual o sentido desse? Então galerinha trevosa, se prepara, bora pro vídeo Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos a este canal Se você for novo ou nova por aqui, por favor se inscreva neste canal Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações Que é pra você saber quando que tem vídeo novo O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Pelos 30 A Gente Se Vira E hoje nós vamos estar fazendo um especial de Halloween aqui no nosso canal E claro gente O intuito deste vídeo é unicamente entretenimento Não estou aqui pra assustar ninguém Até porque pra isso já basta os boletos Mas você sabe por que que usam a abóbora no dia de Halloween ou durante as festas Enfim, tantas decorações Essa tradição veio da Irlanda Então nós vamos ver exatamente como que chegou nos nossos dias E como chegou aqui, porque na verdade a gente pensa que é uma tradição americana Mas na verdade é uma tradição irlandesa E vem até antes mesmo disso Antigamente a tradição era de esculpir rostos em legumes na data dos celtas Eu já falei dos celtas aqui nesse canal Inclusive O vídeo do ano passado falando sobre o Natal Sobre a origem do Natal Eu falei bastante sobre os celtas Que tudo que tem Todos os símbolos do Natal Vem muito dos celtas Então assim, não faz sentido você comemorar Natal hoje E não comemorar Halloween Porque a origem é a mesma Elas estão interligadas Então são travestas, são tradições do povo celta Que foi levada até os Estados Unidos Enfim, chegou até os dias de hoje Pretendo fazer sim uma pesquisa mais profunda Se vocês quiserem Sobre o Natal Mas se você não assistiu o vídeo do ano passado Vou procurar e deixar aí pra vocês No link de descrição Sobre os celtas Como eu já tinha falado Eles tinham a tradição de esculpir rostos em legumes Como parte de uma celebração de outono Eles pretendiam iluminar o caminho das suas casas Com bons espíritos Então eles esculpiam rostos em nabos e abóboras E uma luz era colocada dentro do vegetal Depois eles enfileiravam os enfeites Até as portas de suas residências Devido a adaptação da lenda de Jack O Latem Para o folclore norte-americano Na Irlanda Eles acendiam velas dentro dos nabos Para afastar os maus espíritos Na festa celta de Sanrain Sanrain, não sei o nome Que celebra o fim do verão O costume teria sido levado Pelos imigrantes para os Estados Unidos Incorporado ao Halloween Véspera de dia de todos os santos Dando origem ao Halloween de hoje Reza a lenda que Jack Era um homem que gostava de beber Cruzava com o diabo em seus porres E o enganou diversas vezes Para não ser levado para o inferno Até o dia que de tanto ele beber Ele morreu E a sua entrada foi negada no céu E também foi negada no inferno Já que humilhou o demônio tantas vezes Então Jack passou a vagar Com velas dentro de nabos Para iluminar sua alma penada Quando os irlandeses chegaram na América Teriam percebido que as abóboras Eram muito mais abundantes Por lá E passaram a usá-las no lugar dos nabos Então com o passar dos anos Os irlandeses Implementaram a lenda Chamando os vegetais de Jack Ou lamtenes que contavam com um fazendeiro Chamado Jack Que fez uma barganha com o demônio Que deixou vagando pela terra o tempo todo Então visto aí Quando eles perceberam que a abóbora Era muito mais abundante E que no dia 31 de outubro Dia das bruxas É o dia que os mortos Ganhavam passe livre Para visitar seus entes queridos na terra As abóboras então Elas foram esculpidas Acesas Para guiar os seus caminhos Então ele não é uma tradição americana Estima-se que o Halloween tenha surgido Por volta do ano 1000 antes de Tristo No território que hoje é a Inglaterra Entre a Inglaterra e a Irlanda O fim da colheita O Halloween surgiu de um ritual celta Chamado Sanhaim Se você estiver falando errado Me desculpa Mas vou deixar o nome ainda na descrição Que marcava o fim da colheita E o começo de um ano novo Que começa por volta de 1º de novembro De acordo com o calendário atual Então para eles era uma tradição de ano Era para se usar nabos Como eu já disse antigamente Como eu disse anteriormente aqui no canal Que os nabos eles usavam Para iluminar as casas Para trazer bons espíritos E afastar os maus espíritos Então eles iluminavam os nabos por dentro Porque segundo a tradição deles E trenças Os espíritos eles voltavam Para visitar os vivos Só que vem espírito bom Vem espírito mau Eles não tinham como separar Então eles usavam só o nabo Para iluminar os bons E afastar os maus E quando chegaram aqui nos Estados Unidos Quando chegaram lá nos Estados Unidos Eles passaram a usar mais abóbora Apesar que já usavam abóbora lá Só que usavam mais o nabo Do que a abóbora E a tradição A igreja católica lá Adotou essa tradição Pelo menos lá nos Estados Unidos Que o primeiro de novembro É o dia de todos os santos Antrique ou Tret Antigamente homens Jovens Alguns vestidos de santo Iam de porta em porta Perdi doações para os pobres E rezar por suas almas Uma simpática conhecida como Soling Possivelmente uma raiz do Trique Ou Trec Gostosuras ou Travessuras Aquela ação em que as crianças Saem de porta em porta Pedindo doces Martim Lutero Quando isso chegou nos Estados Unidos Martim Lutero Abandonou essa tradição Entre os protestantes Com sua reforma protestante Em 1517 Mas ela continuou a ser celebrada Entre anglicanos e católicos Com a imigração massiva De irlandeses E escoceses Para os Estados Unidos No século XIX Ela começou a se espalhar Pelo mundo afora Vou deixar a fonte Dessa história Na descrição Tá O escritor E pesquisador De autor de mil e uma ideias Que mudaram a nossa forma De pensar Vou deixar aí Na descrição Para vocês Caso vocês tenham curiosidade De pesquisar mais a fundo E de ver Pelos seus próprios olhos Se é isso mesmo Se eu estou inventando Ou se realmente Tem uma origem celta Então gente Solucionado o mistério As abóboras Eram para iluminar Os bons espíritos E afastar Os maus espíritos Porque eles acreditavam Que receberiam Sim a visita De seus entes Queridos falecidos Mas quando chega Aquele monge de espírito Você não tem como Diferenciar Os monge dos maus Claro que deve ter Uma explicação Entre eles Do porquê Que as abóboras As abóboras Ou os nabos Os legumes iluminados Afastavam os espíritos maus Na concepção deles Eles devem ter Uma explicação lógica Porque você olhando assim Tá, mas o espírito Ele vai saber Bom, mal Vai se afastar Para a abóbora Por quê? Enfim Então é uma sua trença Essa é uma trença Regional É uma trença Que já passou Ela é bem Bem, bem Antiga Bem que aqui no Brasil Nós ainda temos Os dias de finados Que é dia 2 de novembro E por incrível que pareça Na maioria das vezes Aqui no Brasil Chove Então assim Praticamente Em todas as culturas Em quase todas Não podemos generalizar Existe um dia Que as pessoas Se lembram dos mortos Se lembram Daqueles que se faleceram Alguns fazem homenagens Alguns entregam flores Nos túmulos Alguns colocam velas Na abóbora Então cada um Tem o seu jeito Seja de celebrar Ou de superar Ou de entender A morte A morte Ela é Acaba Que sendo Uma consequência Da vida É uma coisa Que vai acontecer Com todo mundo Infelizmente Ou felizmente Eu não sei Eu ainda não sei Mas A forma De lidar Com a morte Varia muito De povo Para povo De época Para época De cultura Para cultura Mas praticamente Em todas as culturas Existe sim Uma celebração Algumas pessoas Aqui no Brasil Ainda é muito dividida Eu gostaria Que aqui no Brasil Tivesse um Halloween Igual tem nos Estados Unidos Não exatamente igual Mas eu gostaria Que tivesse mais festas Mais fantasias Até porque Um lúdico Para a vida adulta Também é divertido Eu acho que O tempo todo Nós vivemos Mergulhados Indefasados Em problemas E quando a gente pode Conviver com um pouco Do lúdico Meio que Alivia um pouco E sim Eu gostaria Que tivesse Halloween Claro respeitando Todas as crenças Pessoas que tem Outras crenças Que não Gostariam de participar De Halloween Simplesmente Não participaria Mas enfim Lembrando que aqui no Brasil Tem o Dois Divinados E também O Natal Ele se estende Pelo mundo inteiro Também praticamente Veio da Irlanda Da Inglaterra Que se espalhou Que veio lá Do povo celta Então se você for ver também Se você for estudar um pouco A história da Inglaterra E chegar na Era Vitoriana Você vai ver que era Muito crevoso A Inglaterra Era muito crevosa Principalmente na Era Vitoriana E ela meio que espalhou Isso pro resto Essa pegada mais Dark Soul Enfim Então É isso gente O vídeo de hoje Eu não queria ficar pesado Eu queria que fosse mais um vídeo Assim de curiosidade mesmo A título de curiosidade E se você vai comemorar A Halloween Diz aí nos meus comentários O que você vai fazer Este ano Eu não vou comemorar Na Halloween Não é que eu não vou comemorar Não vou numa festa Como foi no ano passado Gostaria muito de ir Mas este ano não vai dar Pelo menos por enquanto não Mas eu fiz aqui Uma maquiagem Aqui de Halloween Que assim Meio que Eu planizei na hora Eu falei Vou fazer uma sombra Bem laranja Pra lembrar a abóbora E o batom vermelho Com preto Que você passa o lápis preto E depois o batom vermelho E Dá aquela Misturadinha Estou com os bijuterias Que eu usei na festa Do ano passado De Halloween E guardei Eu tenho até hoje Porque como eu não uso muito Quem sabe assim Eu participo Eu planejava fazer este vídeo Um pouquinho mais divertido Com as crianças Mas a água Tamanheceu ruim Ela não estava conseguindo Falar que está rouca Então deu que Falei Bom Só eu mesma Vou gravar É isso gente Muito obrigada Por ter assistido até aqui Se você gostou deste conteúdo Já deixa seu like Por favor Se inscreva neste canal Curte, comenta, compartilha Até o próximo vídeo Tchau